Na sessão plenária desta quarta-feira, o deputado Alanda Marissol parabenizou a Fundação Antônio Dino, instituição mantenedora do Hospital Aldenora Belo pelo trabalho de referência no tratamento oncológico no Maranhão. Temos que cada vez mais fortalecer essa instituição, fortalecer o Aldenora Belo para que essas pessoas consigam mais um número de ofertas de consulta, de exames, de cirurgias para que possamos cada vez mais ter o diagnóstico precoce, para que possamos salvar vidas. O deputado Aluísio Santos parabenizou a parceria entre a LEMA, TRM Maranhão e Tribunal de Justiça do Estado pela instalação de um posto de atendimento na Assembleia Legislativa com acesso aos serviços eleitorais e de justiça, serviços gratuitos à população. Ontem aqui nós inauguramos esse espaço importante em parceria com a Justiça Eleitoral do Maranhão. E deputado Leandro Bela, a gente na minha região, região também da nossa presidente Iracema. Nós temos cidade pequena como a cidade de Anapurus, Mata Roma e que tem também esses convênios feitos dentro das prefeituras municipais. O deputado doutor Iglesio criticou a proposta do governo federal que prevê regras para o trabalho e remuneração de motoristas de aplicativos. Já o deputado Carlos Lula disse que o projeto de lei do governo federal para regulamentar o trabalho é um avanço para o Brasil. O deputado Ricardo Seidel também pediu atenção da bancada federal maranhense ao projeto de lei que regulamenta a atividade de motoristas de aplicativo. Suba essa tribuna para pedir para que os deputados federais analisem com muita atenção. não converse só com o sindicato, não converse só com o governo, não converse só com as representações, converse com o motorista. Entre dentro do carro, faça o cálculo, vá até a base. O deputado Atelino Neto destacou o recurso de mais de um milhão de reais do Fundef recebido pelo governo do estado para investimentos no setor da educação. E é preciso reconhecer que houve uma árdua luta de tentativas de negociação. Registro de forma muito entusiasmada o papel do governo Lula para a viabilização deste acordo. Essa parcela, deputado Rodrigo Lago, poderia ter sido depositada só no final do ano. Poderia ficar para o ano que vem. Mas, houve a sensibilidade das partes que negociaram para que pudesse antecipar e essa primeira parcela ser depositada. O assunto também foi destaque na fala de outros deputados estaduais. Apresentei um projeto nessa casa, juntamente com o deputado Leandro Belo, que propõe exatamente que esse valor sirva para pagar abono aos professores. Fui questionado por alguns professores do período de 97 a 2006, dizendo que esse recurso deveria ser apenas desses professores. Apresentei ontem uma emenda, amanhã eu irei à tribuna desta Assembleia Legislativa para explicar essa emenda que apresentei. Que a ideia é contemplar todos os professores. Eu apresentei, presidente Irassema, um requerimento para que possamos fazer uma audiência pública, trazer o deputado Rafael, que é o presidente da Comissão de Educação, para o debate, para que possamos fazer com transparência. Trazer o governo do estado por meio do secretário de Educação do estado, do ministério público, representando os professores, para que possamos tratar com transparência, com a nação esses recursos, dirimir as dúvidas, principalmente dos professores, para que o governo do estado possa realmente bem aplicar os recursos. Na tribuna, o líder do governo do parlamento, o deputado Rafael, relatou a reunião com o governador Carlos Brandão, onde foram discutidas pautas importantes para a cidade de Timon. Levamos para ele a demanda da segurança pública, e, de pronto, autorizou a criação de mais um batalhão da Polícia Militar. De pronto, também autorizou assinar a ordem de serviço para pavimentação asfáltica do perímetro urbano da MA 040. Autorizou também, deputado Leandro, um requerimento de sua autoria, uma solicitação de emenda parlamentar sua, para a construção de uma praça no povoado Castelo. Autorizou também a adequação da escola Padre Delfino, que é tão importante esses investimentos na educação. E também autorizou a assinatura das ordens de serviço das nossas emendas parlamentares do ano passado, que o governador colocou para toda a Assembleia na área da educação, que é o auditório do Colégio Militar, a quadra do IEMA, que é a autoria do deputado Leandro Belo, e que, com certeza, essas ações administrativas, deputado Leandro, vão fazer muita diferença na nossa cidade. E também ficou marcada a visita do nosso governador no dia 23 de março à cidade de Timon. E aí E aí